Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus O milagre Deus vai fazer O milagre Deus vai fazer Na minha vida Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim O milagre Deus vai fazer Estamos aqui no Monte Manaim, onde uma multidão está realizando os sete mergulhos no Rio Sagrado, diante do Monumento do Arcanjo Gabriel. Eu vou conversar com uma pessoa que vai contar uma graça recebida desde o santuário até chegar aqui no Monte Manaim, né? Essa história aí maravilhosa. Qual o seu nome? Kez Emanuele Você é de onde? Santuário de Itabira E qual é a graça que você recebeu aí no decorrer desde o santuário até o monte nesse período? Olha, desde quando eu era criança eu tinha vários problemas espirituais, eu passava por vários problemas de saúde, eu tinha uma doença a qual a minha orelha arrancava a pele de sangramento. Eu tinha feridas na perna e com isso a minha mãe na tentativa de me ajudar ela acabou me consagrando aos demônios. E quando na medida que eu fui crescendo os demônios tentavam pensar assim que eles eram donos da minha vida. Então eu vivia uma vida tormentada, os demônios conversavam comigo durante a noite, tentavam me matar, andavam atrás de mim, eu sempre ficava muito agitada. E com isso foi passado o tempo, eu tive na pele uma... como se fosse mofo. E o mofo saia da minha pele e passava pra roupa. Então eu fui crescendo uma vida assim, muito atormentada. E teve uma determinada época que os demônios me usaram durante a noite, eles me usaram pra poder tentar matar minha irmã. E fui crescendo, a vida atormentada o tempo todo. Os demônios falavam comigo que quando eu crescesse eu teria que ser deles, quando eu fizesse 21 anos eu teria que estar dentro de um terreiro. E quando chegou um certo tempo, como eu já estava vendo assim, que minha vida estava destruída, eu não tinha amigos, as pessoas tinham medo de ficar perto de mim, as pessoas tinham medo de pegar aquilo que estava sobre a minha pele. Então até que um dia eu tomei a decisão o seguinte, que eu não ia procurar mais ajudas e que eu ia morrer numa cama, ia deitar na cama e ia morrer. Só que antes disso, uma amiga lá da igreja, ela me chamou de outro ministério, ela me chamou e disse pra mim que era pra poder ir na casa dela, que ela tinha feito algo pra mim comer aqui, que era algo que eu gostava muito. E me deu. Assim que eu comi isso, cheguei em casa, eu comecei a sentir muita dor no estômago, a ponto de eu ter que andar ajoelhada dentro de casa, eu tinha que ficar agachada o tempo todo por causa da dor. E quando eu vi que realmente eu não ia aguentar, então eu recebi um livro do apóstolo dizendo, no final dizendo assim, parem agora mesmo de sofrer. Foi aí que eu procurei o santuário. É uma coisa impressionante, né? A amiga dela, que era da igreja, de uma outra igreja, preparou esse alimento emacumbado. Eu disse pra vocês verem que a pessoa que faz macumba, a pessoa que tem inveja, é uma pessoa que, ela é religiosa, é uma pessoa que aparentemente é cristã e que na verdade não é. Continua. E resolvi procurar o santuário, porque realmente eu não tava aguentando mais, eu sentia muitas dores. E quando eu cheguei no santuário, a profetisa falou comigo assim, olha, se você não fizer nada, você vai morrer. Então, no mesmo momento, ela me orientou que eu fizesse a trezena. E a trezena daria início no dia que tava terminando o Vale do Sal. E quando eu passei no Vale do Sal, eu comecei a vomitar e vomitei muito. Vomitei uma gosma. As pessoas que estavam lá ficaram impressionadas. O interessante que eu achei foi, a profetisa, ela não perguntou qual era o meu problema. Eu já cheguei, ela já me falou qual que era. Ela me orientou aquilo que eu precisava fazer. Nos outros ministérios que eu passei, eu contava pros passores, mas eles nem entendiam, mas também não me dava direção daquilo que eu precisava fazer. Antes eu ficava assim, Deus, eu tô jejuando, eu tô orando e nada tá acontecendo. Ela me disse, você agora vai fazer diferente. Você agora vai fazer a sua trezena, você vai colocar sacrifício no altar pra que Deus venha mudar a sua vida, venha mudar a sua história. Então, comecei a fazer trezena. No primeiro dia eu vomitei muito. E com o passar do tempo eu comecei a evangelizar, até que passou um tempo, os irmãos voltaram a manifestar no meu corpo. E eu comecei a pensar assim, não, a profetisa, ela vai agora abrir mão de mim. Ela vai abrir mão de mim, ela vai fazer como os outros passores, as outras igrejas. Aqui não é diferente. Só que não. Quando eu manifestei a primeira vez, ela veio e conversou comigo e disse pra mim, olha, eu posso te ajudar, você só precisa querer. E falou comigo que eu precisava entrar em consagração no santuário. Então eu dei início a minha consagração. No início foi muito difícil, até mesmo porque quando os irmãos manifestavam no meu corpo, não precisava de oração. Era simples ou uma pessoa falar qualquer palavra comigo, ou acontecer qualquer situação desagradável, eles manifestavam no meu corpo. Muitas das vezes, as pessoas que saiam correndo atrás de mim na rua, profetisa que elas saiam correndo atrás de mim, porque eu subia na árvore feito um bicho, e ali eu ficava cortando meu braço pra que escorresse sangue em minha pele. E muitas das vezes, quando houve a manifestação, meu corpo foi ficando debilitado. E com isso, eu fui parar no médico três vezes com parada cardíaca, como se eu estivesse tendo parada cardíaca. Mas os médicos faziam o exame em mim e não encontrava nada. Nada. Exatamente nada. Mas através da trezena do Arcanjo de Miguel, realizada no santuário, você foi liberta? Fui liberta. E aqui no Monte Manaim, você veio hoje pra agradecer, pra poder confirmar essa bênção diante de Deus? Isso. Hoje eu vim pra agradecer, até mesmo porque quando eu subi no monte a primeira vez, eu vim com medo de manifestar, com medo de fazer as pessoas que estavam junto comigo passar vergonha. Elas tinham que ficar o tempo todo junto comigo, pra que não acontecesse nenhuma situação desagradável. Mas hoje eu vim agradecer. Eu falei ao bom Jesus que se ele me libertasse, que eu iria vir contar o meu milagre. É isso aí, né? A força do santuário, a força do Monte Manaim, que é o lugar dos grandes milagres de Deus. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. 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 O lugar dos grandes milagres de Deus.